Um casal maravilhoso me esperando. Tudo bom? Sabe que eu tava lendo o livrinho de vocês? Aliás, cadê o livro? Eu fui passeando com ele. Eu tô lendo o livro o tempo todo. Cadê? Pega pra mim, Paulinho, por favor. E eu fiquei assim pensando, gente, eu quero ler um capítulozinho por dia pro meu telespectador. Quantas lições maravilhosas vocês conseguiram resumir ali, hein? Que coisa boa. Com quem eu falo primeiro? Um casal. Deixa eu pegar o livro aqui, olha. Deixa eu apresentar pra vocês. O David e a Carol, né? Eles são americanos, é isso? Moram no Brasil quantos anos? Eu desde os três anos de idade. Desde os três anos de idade? Já quase 24 anos. Quase 24 anos. Bom, eles têm seis filhos. Presta atenção. Eles se destacam numa importância muito grande porque eles aproveitam realmente aquele grande manual que é a Bíblia, que é a palavra de Deus pra educar os filhos com sabedoria. Isso é importante. E esses filhos já geraram até frutos, que são os netos, né? São quantos netos? Três com quatro pra nascer. Que coisa boa. Bom, eu vi que aqui tá super simples e é um livro que eu recomendo. E ele é todo dividido por situações, né? O que eu achei mais interessante. Daí, olha, você que quer conhecer um pouquinho mais do livro, eu vou até mostrar. Tem, assim, bons começos. Você tem na presença do vovô. Vários, várias situações. Andando pelo caminho. Sinal verde. Tem um que eu até separei aqui que fala filhos desanimados. O corpo mole. Quer dizer, vocês conseguiram achar situações pra todo mundo, né? E como é que isso nasceu? É, de fato, os textos todos são extraídos da palavra de Deus. Nós entendemos que Deus é criador da família. E tentamos fazer essa ponte. Porque para muitas pessoas, esses conselhos da palavra de Deus são inacessíveis. Então, nós passamos vários textos da palavra de Deus com aplicações práticas para o dia a dia. Que todos nós, como pais, seja de um filho, seja de 19 filhos, nós passamos por tudo isso. E não acha você que, ah, porque eles escreveram um livro, eles nunca passaram pelo que você está passando. Ao contrário. Eles só escreveram porque eles passaram pelo que você está passando, não é verdade? E com seis filhos deve ter tido uma montoeira de dúvidas e de ansiedade, não é? E como é que foi driblar tudo isso? Bom, a gente escreveu mais pra nossa sobrevivência, né? A gente ia pesquisando e vendo as coisas. E vendo na palavra de Deus o que a gente tinha que pôr em prática. E colocando em prática com os seis. Porque eram de zero a dez anos os seis filhos. Que coisa linda. E aí é o resultado final, que eu digo que esse é o grande prêmio da vida, né? Uma família linda, unida, sim. E é possível, a primeira pergunta, a gente já começa do final, é possível criar seis bons filhos? Na dependência de Deus, sim. Humanamente falando, não. Mas se a gente seguir os conselhos que Deus nos dá na palavra dEle, e tentarmos colocar em prática, dependendo nele, sim, é possível. Terminar com filhos adultos, que são amigos, que são uma bênção. Acho que muitas vezes o problema é que o pai hoje quer começar a vida como o melhor amigo do seu filho. E Deus nos colocou como autoridade na vida do filho. Autoridade sem autoritarismo. Então, nós queremos desenvolver a liberdade do filho, até o ponto de que quando o adulto é nosso melhor amigo. Que é o nosso caso com nossos filhos. Já temos três casados, já temos três netos e outros que estão na faculdade, que nos consultam o tempo todo. Nós somos muito amigos de todos eles. É, e esse é um problema muito maior até na nossa geração, né? É impressionante a gente ver aí centenas, milhares de casos de filhos que se perderam, e que perderam a vida, inclusive, para as drogas, para o mundo sem volta, por conta do pai ser o amigo do filho e não o pai é autoridade, né? Agora, como é que dosa essa autoridade? Porque a gente tende para uma questão humana, né? Às vezes até ser autoritário demais, agressivo. Como é que é a dose? Bom, o nosso papel é ensinar ao nosso filho que ele precisa obedecer. E agora tem muitas definições do que é obediência. Então, nós fomos buscar na palavra de Deus de novo. Como é que é a obediência conforme Deus? E tem três características, que ela é imediata, ela é inteira e ela é interna. Bom, isso é difícil, não é só difícil, é impossível isso daí, né? Eu não consigo, eles não conseguem. Mas é justo ali onde nós queremos chegar. Se eu sempre insistir numa obediência assim, meu filho vai cair numa frustração e vai falar, mãe, eu não consigo, não dá. E é ali que nós queremos chegar, porque eu vou falar assim, filho, você não consegue, mas Jesus consegue. E Deus mandou Jesus, e ele morreu por você para que você deixasse ele viver sua vida através de você. Então, nessas conversas, a gente tem que exigir sempre essa obediência, imediata, inteira e interna. E quando não, vamos conversar, vamos ver o erro, talvez uma disciplina, uma perda de privilégio, alguma coisa, mas sempre focando o coração, qual foi o problema, com muita conversa, muito amor e consistência. A única coisa que eu sinto que a gente tem como grande dificuldade nesse processo todo, é driblar os nossos próprios sentimentos humanos, né? E muitas vezes a gente tende a não ser o exemplo ideal. E ser pai é ser um bom exemplo, ser mãe é um bom exemplo. E às vezes a gente não é, porque a gente também erra. E aí, como é que a gente coloca essa questão para os filhos? Uma das coisas que ensinamos aos pais é que nós precisamos pedir perdão dos nossos filhos. A diferença entre autoritarismo e um pai de autoridade é o pai que sabe realmente pedir perdão quando erra, quando disciplina com raiva o seu próprio filho, quando grita, quando não trata com respeito devido. E são muitas as vezes que nós já chegamos e precisávamos chegar para pedir esse perdão dos filhos, o que nós esperamos que os filhos peçam de nós. Ai, que alívio, né? Eles já pediram perdão para os filhos, então a gente também ainda tem chance de pedir perdão e recomeçar. Olha que coisa boa! Bom, eu queria conversar muito com vocês, quero até pedir autorização aqui ao vivo para todo o Brasil, para de vez em quando ler um pouquinho do que vocês colocaram aqui, porque realmente tem coisas lindíssimas, né? E eu vou até ler, na página 125, fala Honra a quem honra, porque está escrito lá em Efésios 6, 2, Honra teu pai e tua mãe. E eles falam o seguinte, quando Deus fala uma vez, devemos dar ouvidos. Se Ele diz a mesma coisa duas ou três vezes, merece um esforço redobrado da atenção. Mas quando Deus fala nove vezes em sua palavra, Honra teu pai e tua mãe, só um tolo taparia os ouvidos. Pai e mãe, só vocês estão numa posição privilegiada para ensinar seus filhos a honrá-los. Vocês serão os primeiros a receber as atitudes sutis do desrespeito ou do descaso nas palavras deles. Só vocês poderão cobrar essas atitudes de forma consistente e coerente. A bênção de Deus sobre a vida do seu filho está em jogo. A bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos está em jogo. Estou toda arrepiada de ler isso, de falar isso. E graças a Deus pela oportunidade de a gente dar uma cutucada, um puxãozinho de orelha nas famílias, nas nossas gerações. E vale para mim também, viu? Muito, muito obrigada. Carol. Muito obrigada. Quero te conhecer mais, viu? A gente precisa aprender muito. Obrigada. Que Deus abençoe muito a família, né? Tinha que está chegando também, viu? Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Ai, que coisa bonita, né, Paulinho? Honra teu pai e tua mãe sempre. Coisa boa, coisa boa.